MÚSICA 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 Muito bem! E que decisão! Autoriza o árbitro, saída do CSA! Mandou na frente, o Edinho deixa passar, a bola chega, tentou a devolução do Daouan, o Edinho vem, fica no chão, Daouan pega o rebote, mandou o rasteiro pro Michel Douglas! O Felipe trava no rebote, ele de batida no carrinho! Tá devendo aquele lance, o Daouan manda pra área, e o Felipe travando ali o Michel Douglas, tudo legal? Tudo limpo aí, Fórmula? Tudo legal! O Bruno Melo tá ali pertinho, o Felipe também, um pra perna esquerda, outro pra perna direita, lá vem o Bruno Melo! Mota no canto, espalma! O Jô vai pegar o rebote, o lance tá vivo, prepara pro pé direito, lá vem Jô! Levantou na segunda trave com um pouquinho de força, a bola vem aqui fora! Bruno Melo, marcado pelo Dic, rolo pro Iago, devolução pro Bruno Melo, o passe pro Leandro Lick, tentou ali de calcanhar, não deu certo, o Edinho agora vai disparar no contra-ataque, é falta do Felipe! O Wagner Rui tá chamando o Felipe, não sei se é só pra dar uma bronca, é isso mesmo, pra dizer que acabou! Não teve cartão, mas teve bronca! Diga, Catrinha! A gente trouxe uma reportagem especial, falando do Bruno Melo, de todo o... Com as vendas durando até a madrugada, né? Virando a noite, a loja aberta, plantão e tudo mais, Daniel Costa levantou! A bola foi direto, Marcelo Boeck tem que tirar, né? Uma espécie de vige! A abertura aqui pro Bruno Melo! Cresceu demais ao longo dessa série seu, o Bruno Melo virou peça fundamental! Leandro Lima já deixou o Dauan pra trás, foi no fundo, golou! Leandro Cearense preparou pro Iago, bate no canto, bateu fraco! Ficou fácil pro Bota encaixar! A jogada foi muito bem construída, o Fortaleza consegue encontrar os espaços, o Leandro caindo pelo lado esquerdo, aí vai o Iago centralizar e aparecer com esse elemento pelo meio, só que a jogada acabou com o Leandro Cearense acedendo espaços com essa linha defensiva toda modificada! Leandro Cearense no lateral, rápido, bateu direto e o Bota a mão pra escanteio! Cobrança de lateral, defesa esperou um pouquinho, né? E o Leandro Cearense no giro ele já fica em ótima condição pra bater! Primeiro jogo contra o Sampaio, o Leandro fez um gol assim muito parecido, girando na força, no pivô, abrindo o corredor pra ele mesmo e batendo com força! Leandro Lima é quem vem pra cobrança, é bolinha parada pro tricolor de aço! Leandro Lima levantou, olha o Iago antes, dele o Poquita mandou pra escanteio! Sofreu muito com o Edinho aqui pelo lado direito, tem sido grande desafogo ofensivo por enquanto do CSA! Olha a cobrança do Daniel Costa! Pegou o Figue 1 e o Boé! Daniel Costa, que isso! Show do Daniel Costa, chapéu em lançamento! Pabllo, marcado pelo Poquita, rolou! Leandro Cearense pro Pabllo, chegou nela, rolou, era pro Iago! Mota cortou do meio do caminho! Copa E-Games de FIFA, hein? Primeira competição de FIFA 2018 no Brasil! Dessa vez o desafio é entre youtubers e o Leandro Cearense, na única vez em que foi acionado com o pivô, conseguiu girar e fazer a finalização! Olha o Daniel Costa, pelo meio, lançou pro Michel Douglas! E na hora do chute o Felipe apareceu pra mandar pra escanteio! Tava engatilhado o Michel Douglas e que visão de jogo que bola do Daniel Costa! Que corte do Felipe, escanteio pro CSA! Mas foi no limite, foi no último instante! E o Felipe chegou, tirou de pico! Ronaldo no finalzinho, aos 40 minutos! Aliás, o primeiro gol dele nesse campeonato espanhol, né? Precisou de 8 gols rodados! Daniel Costa, que bola de novo! Condição legal! Dauan levantou pro Michel Douglas! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do CSA! Ele é muito matador! Michel Douglas! O homem gol do azulão aparece de novo! E o lance começa com a enfiada de bola do Daniel Costa pro Dauan, magistral! Cruzamento na segunda trave, o Michel Douglas acredita, canha do Felipe no alto, manda pra rede! Um para o CSA! Zero para o Fortaleza! A bola é pro Ju, o Felipe tá aberto aqui na ponta, já recebe do bico na área, vem pro levantamento o Felipe, subiu dentro, o Cearense vai sobrar pro Ju! Salve o primeiro, voltou pro Ju! Não tá valendo nada, mas o Mota fez duas defesaças, hein? A segunda com o pé! Pra dar muita moral, e realmente tinha impedimento no jogo! Ele tava na linha da bola pra cabeçada do Michel Douglas! Olha o Jorro! Opa! E a Leandro Souza tira! Os gols da vitória do Real Madrid, o primeiro gol do Cristiano Ronaldo nesse campeonato espanhol! Um pouquinho antes como nesse gol contra o Cuiabá, né? A falta que acabou indo direto e terminando no gol de empate do Fortaleza! O Daniel levantando pro Edinho, foi limpando aí do Edinho, passou, põe que saiu! E aí o Edinho tentou... Eu percebi a sua ênfase! Vai embora o Bruno Melo! Rolou pro Leandro Lima, o Bruno Melo passou pra receber de volta, recebeu do fundo o Edinho! Opa! Escanteio, hein? Torcedor do Fortaleza pede pênalti, o Bruno Melo tá com as mãos na cabeça! Vamos ver o carrinho do Edinho, ó! E aí, seu formiga? Só bola! Ele vai na bola e vai no arrasto, mas acho que não houve... E se houve, foi fora da área! E se não, e mais, né? Se ele tá dando só toque, só dando o último toque pra marcar esse canteio, o último toque na verdade foi do Bruno Melo! Acho que é... Autorizado! Lavergone levanta pra área de novo, porta de soco! Vamos ver quem vai pegar a sobra, é o Jô! Matada bonita, uma matada difícil! Jô tá na área, limpou a mão do primeiro! Incrível! Líger e Leandro Lima, os dois vão pro lance e a bola some! Era a bola do empate do Fortaleza, ela foi por cima! E o Mota... Anderson Uchoa... Pablo lançando, Paulo Sérgio pro Rony, abertura, Felipe na área, vai de bico! E o Mota pega! Segurou firme o goleiro do CSA, tá nervoso o torcedor na área da Castelão! Pedro Lima, não foi bom! Corte no Dic! Daniel Costa, Dauan, Daniel, olha o Edinho passando, que bola! Edinho vai no fundo, cruzamento pro Dic, furou, gol contra! Gol! No CSA! Pabllo contra, mais um gol com participação do Daniel Costa, enfiando o bolão pro Edinho! E aí o Pabllo vem do instinto, do desespero pra contar, ele vai no carrinho! E aí, felicidade! Ele vê o Michel Douglas atrás, né? O Matador chegando! Sempre que passa pelos pés do Daniel Costa, ele acelera o jogo sem precisar ser rápido! E lá vem o João, entrou na área, caiu, vai sobrar, Paulo Sérgio! Travado na hora do chute, tá tudo valendo, rebote do Rony, disparou! Pega no meio do cara! Tô, Mota! Dauan tentou cortar no alto, não achou nada, hein? E no contra-ataque, ó como avança em bloco o CSA, ó! Ó o Dic, ele vai embora! Tem o Rafinha do outro lado, livre! Bola pra ele! Rafinha invadiu na hora do chute! Netada! Gol! Guilherme não vale! Didira impedido! Não vale e o Fortaleza bateu! Ah já! Atenção que fica! E esse lance aí, Bruno Formiga, Didira tava em condição legal ou não? É muito difícil, só a olho não dá pra condenar a bandeira que dá um impedimento ou que deixa de dar! E bola no Rony, Felipe vai pro chute! Ela desliga no Cristiano e vai pra estanteio! Toma distância o Rony! Continua todo mundo na área! Lá vem Rony mais uma vez! Olha o desvio! Vai sobrar o Leandro Lima! Caiu! Tá caindo na pequena área, ele vai dar só escanteio do outro lado! Caiu o Leandro Lima! Vamos ver se houve alguma coisa aí, ó! Ó, ó, ó! Não tem um braço ali não do Goquita, Formiga? Tem dois no caso! Agora achei falta em cima! Não quis deixar o Edinho parar o jogo e ganhar tempo não! Gabriel Lima! Recua pro Pablo! Dá uma cavadinha! Que bola do Pablo! Paulo Sérgio! Tá valendo! O goleiro sai do gol! E o Mota vem aqui até fora da área! Tem que voltar pro gol! Tá vazio! Paulo Sérgio tentou encobrir! Bate na trave! Depois bate no gafinho e sai! Vai! Pra cabeça a torcida toda do CSA sábado que vem! Seria ótimo se desse pra construir mais uns três repelés, né? Que passe! Pintou! Salva, Boek! Tá em trás linhas, ó! Você vê agora o Paulo Sérgio tentando vir atrás pra receber. Leandro Lima cortou, abriu, Rony, olha o Edmar passando, virou lateral o Edmar, foi no fundo, cruzamento com muita força, muito alto pro Gabriel Pereira! Mas a jogada é sempre a mesma, né? O CSA e todo mundo no P100 ligado na transmissão, todos participaram, foi um recorde de participação com a hashtag ValeTácea no Ed. Felipe, Rony, olha o Rony, que devolução do fundo, Gabriel Pereira cruzou o Gasteiro, desviou! Gol! O Fortaleza! O coração tá batendo, tá vivo! Gabriel Pereira contando com o desvio no Cristiano! O Fortaleza diminui! Volta pro jogo! Volta pra decisão! Será que vai dar tempo de mais um ataque? O Boek já repõe, não vai dar mais tempo! É! Fim de jogo na Arena Castelão! Azulão na frente! CSA fecha o primeiro jogo da final! Vibração do Azulão! Música